O senhor está aguardando um bom posicionamento para o Larga Agora, partida para a primeira prova do programa Vão agrupados os competidores por dentro Índio Mil vai tomando a ponta, vai sacando o corpo todo em vantagem Enquanto até o Shui corre em segundo, os demais vão afastados Em terceiro intuitivo, na ponta Índio Mil Ele se destaca na ponta, dois e três corpos de vantagem Sempre para até o Shui, correndo na segunda colocação Especial Bela vai ganhando o terreno por dentro Passando para terceiro, intuitivo é o quarto Em último, muito longe, encendada Na ponta Índio Mil, ele fugiu lá na frente Quatro, cinco, seis corpos Mas até o Shui corre na segunda colocação E vai tentando se aproximar do ponteiro Na ponta Índio Mil, dois corpos de vantagem Continua avançando por fora até o Shui Lá por fora, avançou muito o número três, especial Bela Um quarto, vai aparecendo intuitivo Em último, incendiada A hora que os contidores vão se preparando Para o tiro direto Na ponta Índio Mil, mantém-se ainda com um e dois corpos de vantagem Sempre para até o Shui tentando se aproximar Intuitivo avança novamente lá por fora Retoma o terceiro e tenta se aproximar dos ponteiros Contorna o Jornal da Clube da Leine Em plena aproveita Na hora Índio Mil, trocando a carreira E não um corpo todo de vantagem Enquanto até o Shui tenta esconder a diferença Porque o Índio Mil vai se mantendo um corpo todo Até o Shui continuar insistindo E o Índio Mil vai se mantendo na ponta Meio corpo, corpo todo de vantagem Até o Shui na dupla Intenseiro e intuitivo Completando a trefeita Desapai-se aqui não Tchau